Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Numa Studio Ilva, Núthra Vágui, Channel Open Modus Dira Numa Malhi Idhe, Nibu Hedre Nibu Hesri Nalli, Sundi Vahini, Prasara Maldi Kodua Veste Numa Malhi Idhe Sampanthi C, Nibu Hesri Nalli, Nava Sundi Prasara Maldi Dikku Nibu Hedre Sundi Gana Nava Prasara Maldi Kodua Vez Ásakthi Idharé Kudalé Nama Na Sampanthi C Sampanthi C, Vekadar Sankhe 94, 87, 84, 86, 87 99, 88, 88, 44 Varshi Sankhi 88, 88, 44, 99, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 66, 67 www.sarchin.tv.com www.sarchin.tv.com www.matsarchin.tv.com 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 Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query